Gideões missionários da última hora não é apenas um congresso de 10 dias, mas sim uma entidade missionária que atua o ano inteiro enviando missionários para os quatro cantos da terra. Realizamos missões no mundo há 38 anos e atualmente mantemos com sustento mensal mais de mil famílias de missionários em 43 nações com 64 projetos em ação. Uma obra séria de evangelismo e assistência social que conta com a sua ajuda para continuar indo avante. Una-se a nós! Seja você também um Gideão contribuinte! Seja um cristão, mas preparado para expressar a sua fé. Estude a Palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Seja um pregador mais capacitado para pregar o evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Meus amigos, irmãos em Cristo Jesus, eu faço o convite para que você que nesse momento está assistindo essa programação possa visitar as nossas mídias sociais. O nosso Instagram, você possa também se inscrever no nosso canal do YouTube, o nosso Facebook, você possa estar ligado em tudo aquilo que está acontecendo aqui. Hoje em dia o Brasil e o mundo ficam bem perto, né? Através das redes sociais, através da internet, nós podemos estar juntos e sentindo o avivamento, o avivamento que acontece aqui no Ceará, você sentindo aí no sul do Brasil, você sentindo no exterior e nós podemos estar mais juntos. Então, participa conosco, se envolva na obra e não esqueça, nós somos a igreja do Senhor Jesus e nós somos pentecostais até o final. Fica na paz. Graças a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Meus irmãos, é uma alegria imensa estar com vocês aqui nessa manhã para juntos adorarmos ao nosso Deus. Quero que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 3, e o versículo de número 5. Enquanto você vai procurando, eu vou agradecendo ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito. Louva a Deus pela oportunidade. Louva a Deus pela vida do pastor Reuel, irmã Jeane, o vice-presidente, pastor Wesley. Louva a Deus pela vida do pastor Henrique Reame, companheiro, amigo, que Deus te abençoe. O Senhor é um canal de bênção para nossas vidas. Louva a Deus pela vida do meu amigo, pastor Wesley Cardoso, cantor Ademir Santos, que está conosco. Pastor Rogério Barros, que daqui a pouco vai ministrar. Os demais companheiros e amigos que estão aqui na tribuna. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos, de maneira poderosa. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, pastora Roberta, que está com as minhas filhas, Maria Eduarda e Ana Rafaela, me assistindo pela internet nesse momento. Grande abraço. Que Deus abençoe vocês. E quero louvar a Deus pela vida da igreja que pastoreio. Deus abençoe a todos os irmãos que estão nos assistindo pela internet nesse momento. Eu tenho uma palavra do Eterno, desse Deus Todo-Poderoso, para trazer nessa manhã aos nossos corações. Você que saiu da sua casa, do seu lar, você pode ter certeza absoluta, você que veio do seu estado, da sua cidade. Você vai sair daqui cheio da presença do Altíssimo e do Todo-Poderoso. Eu já sinto a presença do Todo-Poderoso nesse lugar. Quantos acharam o texto sagrado? Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. 1 Samuel capítulo 3 e versículo 5. E correu a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu, torna a deitar-te e foi e se deitou. Meus irmãos, levante as suas mãos assim. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que essa manhã seja uma manhã extraordinária. Que essa manhã seja uma manhã do sobrenatural. Pessoas que chegaram aqui desanimadas, tristes, cabisbaixas, doentes, enfermas. Que possam sair daqui abençoadas. Tocadas pelo teu poder nessa manhã. E pessoas que entraram aqui, meu Deus, angustiadas. Pessoas que entraram aqui e as portas estão fechadas. Pessoas que entraram aqui e estão passando por lutas. Por provações. Por adversidades. Pessoas que entraram aqui precisando ouvir uma resposta. Deus eterno e poderoso. Fala com a tua igreja nessa manhã. De maneira sobrenatural. Só quem crê nessa palavra. Que o Espírito Santo de Deus. Vai se manifestar nessa manhã. De maneira poderosa. Joga a mão pra cima pra adorar. Tomem assento, querido. Em nome de Jesus. Que o clima nessa manhã esteja favorável. Aleluia. Redobre a sua atenção. Não deixe nada tirar a sua atenção nessa manhã. Meus irmãos. Esse livro histórico. O livro de 1 Samuel. Eu vou falar de duas casas. Eu vou falar da casa de Eli. E da casa de Ana. Meus amados irmãos. Eli começou bem. Mas terminou mal. Eu não sei como foi o seu começo. Quem sabe o seu começo não foi muito bom. Foi de luta. De provações. Mas o teu final. Precisa ser melhor. Ser fiel até o fim. E recebereis a coroa. Da vida. Eterna. A Bíblia diz que Eli. Com 58 anos. Começou a exercer o sacerdócio. Começou a julgar a Israel. Esse foi o período dos juízes. Um período escuro. Eli com 58 anos. Começou a exercer o sacerdócio. Julgou Israel por 40 anos. Eli morreu com 98 anos de idade. Eli tem dois filhos. Ofini e Finéas. Ofini e Finéas. Foram criados no templo. Ofini e Finéas. Conhecia e entendia de sacrifício. Sabia o que era o incenso. A menorar. A pia de bronze. Entendia de tabernáculo. Entendia de sacrifício. Entendia do pátio. De lugar santo. E do santo dos santos. Sabia o que era a arca. Sabia o que eram as tábuas da lei. Que estavam dentro da arca. Sabia o que era o pote de maná. Sabia o que era a vara de arão. Que floresceu. Meninos que foram criados no templo. Pelo seu pai Eli. Meninos que participavam do culto. Só que Ofini e Finéas cresceram. E eles crescem. E eles se corrompem. Eli agora já está velho. Os seus dois filhos são sacerdotes em Israel. Lá em Silor. Aonde estava o templo do Senhor. Agora não é mais um tabernáculo móvel. Mas é fixo. Lá em Silor. Na região de Efraim. Essa região montanhosa. Lá está o tabernáculo do Senhor. E lá está o sumo sacerdote Eli. Ofini e Finéas cresce. Mas mesmo sendo criado. Mesmo sendo da tribo de Levi. Da linhagem de Arão. O tempo se passa. E essa casa começa a se corromper. Ofini e Finéas. Eles se acostumam com aquilo que é sagrado. Se acostumam com o culto. Se acostumam com aquilo que é sobrenatural. Você que saiu da sua casa. Do seu estado. Eu quero dizer algo para você. Que nós não podemos nos acostumar com aquilo que é sagrado. Nós não podemos nos acostumar com o inculto. Nós precisamos vir aqui numa expectativa. Que o de repente de Deus vai acontecer. Nós precisamos vir para este lugar. Entendendo que Deus ainda cura. Que Deus ainda liberta. Que Deus ainda levanta paralítico. Que Deus ainda abre o mar. Que Deus ainda faz água sair da rocha. Nós precisamos vir aqui na convicção. Que Deus é o mesmo Deus. De ontem. De hoje. E de eternamente. Só quem crê nessa palavra. Deus ainda é o mesmo senhores. A fina e finaia se acostuma. Com aquilo que é sagrado. A pior coisa que tem. É quando você sai da sua casa. E vem para a igreja. E volta do mesmo jeito. Já está acostumado com oração. Está tanto acostumado com a Bíblia. Que não lê mais. Está acostumado com tudo. Nós não podemos nos acostumar. Porque ainda existe o sobrenatural. Quantos vieram para cá. Com uma expectativa nessa manhã. Aleluia. Levante a mão. Quantos vieram para cá. Com uma expectativa nessa manhã. Eu quero dizer para você. Que o de repente de Deus. Chegou. Chegou. Esses homens conhecem os dez mandamentos. As seiscentas e treze leis. Conhecem a Torá. Aleluia. Mas eles se corrompem. O fininho e o fininho está no tempo. E eles agora querido. Segundo o historiador Fravo Josefo. Que eles estavam presentes para as mulheres. Que ficavam na porta da tenda da congregação. Para ter relações sexuais com elas. E quando muitas delas não queriam. Eles forçavam a ter relações com eles. O moço deles. Vinha e pegava um garfo de três dentes. E dava e colocava. E empurrava no caldeirão. Na panela. Na marmita. E tudo que o garfo trazia. Era para eles. O melhor da oferta. O moço deles vinham. E pedia a oferta. Antes está queimada. A gordura para o Senhor. Mas eles queriam a carne crua. Eles queriam a gordura. Mas o Senhor disse. Toda oferta. De toda oferta queimada. Comereis. Mas eles não queriam. Eles queriam o melhor da oferta. O que era para Deus. Eles pegavam para eles. Eles rejeitavam. As pessoas que vinham das suas casas. Na festa anual. Ou a festa da Páscoa. Do tabernáculo. Do pentecoste. Pessoas que vinham para ali. Pastor Henrique. Querendo ouvir uma palavra de ânimo. Querendo ouvir uma palavra de força. Mas quando chegava em Siló. Encontrava uma liderança corrompida. O povo que vinha de longe. Para encontrar os mediadores. Entre os homens e Deus. O sacerdote leva de Deus para os homens. Interceder pelo povo. Lutar pelo povo. Mas os sacerdotes estavam corrompidos. E o povo ficava a mexer. Na indolatria. Adorando as tarotes. Os barralinhos. Shuribiandarabahai. Shuribiandarabahai. Shuribiandarabashai. Aleluia. E assim o tempo passava. E assim o tempo passava. Mas a Bíblia diz. Que existia uma casa. Lá em Ramatain. Zofim. Ramatain. Quer dizer a duas alturas. Lá em Ramá. Havia. Havia a família de Eli. De Elcana. De Elcana. A família de Elcana. Lá em Ramá. Elcana tinha duas mulheres. Uma chamava Ana. E a outra chamava Penina. A Bíblia diz. Que Deus. Serrou. A Madre de Ana. Assim como o céu. Estava cerrado. A palavra do Senhor. Era rara. E não havia. Visão frequente. Assim também. A Madre de Ana. Estava fechada. A Bíblia diz. Que Deus. Fechou. Que Deus. Serrou. A Madre de Ana. Imagine que Deus. Fechou. Mas Deus. Não trancou. Você não entendeu. As profecias. Vão voltar. As revelações. Vão voltar. Tem portas. Que Deus. Fecha. Mas não. Está trancada. Se Deus. Só fechou. Quer dizer. Que Ele. Vai abrir. De novo. Vai voltar. A ter visão. Vai voltar. A ter profecia. Vai voltar. A ter o levanta. E anda. Só quem crê. Só quem crê. Só quem crê. Rabacat. Torobacat. Tarabaxá. Ramacat. Yuribian. Torobacat. Eu estou sentindo. A presença do Todo-Poderoso. Joga a mão para cima. Para eu adorar. Vai voltar. Pastor Henrique Rami. Vai voltar. Uau. Vinha alguém sentindo aqui. Eu estou pregando para homens e mulheres. Vai voltar. Vem voltar. Amar. Amar. Estério. E quando subia em Siló. Todos os anos. Aquela mulher vivia angustiada. Aquela mulher vivia triste. Porque não gerava A Bíblia diz Que Elcana Confortava ela Mas Penina Confrontava Irmãos, olha pra mim É melhor às vezes nós termos Uma Penina perto de nós Do que um Elcana Pastor Sena Porque o Elcana é aquele que conforta Tá bom, pastor Rogério Tá bom do jeito que tá Se conforme com a situação Irmão Eu não quero Elcana Perto de mim, eu quero Penina Porque a Bíblia diz que Penina Irritava, Penina Deixava Ana brava A gente muitas vezes Precisa de uma Penina Pra futucar, pra nos irritar Pra gente ficar nervoso Pra gente ficar com vontade de vencer na vida Pra gente ficar com vontade De vencer A Penina irrita É bom ter a Penina Aperta a gente A Penina te deixa brava A Penina humilha Mas a humilhação não é humilhação É exaltação Deus exalta os humilhados, Ana Deus exalta os humilhados, Ana É melhor ter perto de você Quem te persegue Do que tem quem te conforta Essa perseguição é pra tirar você da cadeira Essa perseguição É pra mover você Para o sobrenatural de Deus Lá em Siló A Bíblia diz que Ofinifineras era um filho de Belial Lá só tinha os filhos de Belial Na casa de Ana Na casa de Ana Tinha os filhos e filhas de Benina E lá irmão Os filhos de Belial Ímpios Desecráveis Abomináveis Odiáveis 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 Estava lá em Siló E Deus E Deus Manda o homem de Deus Pra repreender ali Mas não adianta Deus está dando oportunidade Primeiro Deus usa a misericórdia A sua bondade Depois vem a justiça Tem muita gente Que está em pecado No altar Tem muita gente Que está em pecado Na liderança E a igreja olha e diz Quando é que Deus vai fazer Alguma coisa Fica tranquilo Está na bondade Ainda está na misericórdia Mas a justiça de Deus Vai chegar A justiça de Deus Vai chegar na casa de Eli A justiça de Deus Vai chegar na casa de Eli O salmista Davi Diz no salmo 23 O Senhor é meu pastor Nada me faltará Deitar-me faz em verdes pastos Me leva Às águas mansas Tranquilas Refrigera a minha alma Me leva pela vereda da justiça Por amor ao seu nome Ainda que eu andasse pelo vale Da sombra da morte Eu não temeria mal algum Porque tu estás comigo A tua vale O teu cajado me consola Prepara uma mesa Perante mim Na presença dos meus adversários A bondade e a misericórdia A bondade e a misericórdia Me seguirão Por todos os dias da minha vida E eu habitarei Na casa do Senhor Primeiro É a bondade e a misericórdia No último estágio Entra a justiça Aí lá em Ramá Olha pra mim Ana sobe pro templo Com amargura de alma E ela começa E ela começa a orar E ela começa a orar O Senhor Ela faz um voto com Deus Ela faz um Ela faz um Se o Senhor Olhar por a aflição Da tua cérebro E me deras um filho varão Eu não vou passar Navalha na cabeça dele Ele não vai beber A bebida forte Ou seja O Nazireu Ana faz um voto com Deus O meu ministério Vai ser consagrado Tem muita gente Irmão Que faz voto com Deus Se o Senhor me levantar Eu vou ser fiel Se o Senhor me levantar Eu vou ser santo Se o Senhor me levantar Eu vou ser separado Mas muitos Depois que Deus levanta Vira trambiqueiro Vira enrolado Pega o seu ministério E coloca no lamaçal Do pecado Muitos faz voto com Deus Mas depois que recebe Não cumpre o voto Que faz Antes de receber o voto É uma coisa Depois que recebe É outra O profeta vai sair Do improvável O profeta vai sair Da onde As pessoas Não esperam Ana sonha Em ter filhos Mas dentro de casa Já querem abortar Os sonhos delas Muitas vezes A nossa luta maior Não é lá fora Muitas vezes A nossa luta maior É dentro de casa São aqueles Que estão perto de você Que não acreditam Nos teus sonhos São aqueles São aqueles Que andam com você São aqueles Que estão perto de você São aqueles Que batem as tuas costas Que não acreditam No teu ministério Deixa eu dizer uma coisa Para você Se na tua casa Não acredita Pode subir Para a casa do Senhor Em Camboriú Porque aqui Deus Acredita 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 Levante a mão Para adorar Pastor Penino está me perseguindo Saia daqui Começa a agradecer A Penina Se você encontrar Ela no corredor Ou em algum lugar Agradeça a ela Nessa manhã E ela vai te perguntar Por quê? Não É porque você me deu Vitamina Para eu crescer É porque você me ajudou Penino Irmão Deus está levantando Uma penina Para te ajudar Nessa peleja Deus está levantando Uma penina Para te ajudar Nessa peleja Olha para mim A Bíblia diz Pastor Que depois que Samuel É desmamado Mais ou menos Com três anos É levado para o templo A Bíblia diz Pastor Moisés A medida que o menino Crescia De ano em ano O ano levava Uma túnica Você não entendeu Não? A medida que você Cresce Deus te dá Túnica maior Deus trabalha Na medida Na medida Que você Vai amadurecendo Deus vai te dando Uma túnica Maior Porque Deus Não é Irresponsável Filho Não precisa Pedir túnica Filho Precisa Crescer Você tem coragem De pegar a chave Do seu carro E dar para o seu filho De 15 anos Sem carteira De habilitação Mas quando ele Cresce Faz 18 anos Tira a carteira Aí você Pega a chave Do carro Filho Pode andar Agora Então o filho Não precisava Nem pedir o carro Só precisa Crer Crescer 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 Eu profetizo Que em 2018 Será o ano Do crescimento Da tua vida Não o crescimento Material Não Mas o crescimento Espiritual O crescimento Espiritual Homem de Deus Mulher de Deus Você está amadurecendo Para um grande tempo Que Deus Tem na tua vida Cresce Rapaz Larga de ser Criança Não pense em tal pessoa Que receberá Alguma coisa De Deus Quando o biedade É como a onda Do mar Que o vento Leva de um lado Para o outro Não tem firmeza Mas Deus está dizendo Fica bem A tua estaca Porque vai transbordar Fica bem A tua estaca Porque vai transbordar Amadurece Cresce Porque o papai Tem coisa melhor Para você Eu estou sentindo A presença dele aqui Meu Deus Deixa eu caminhar Olha para mim Irmãos Aleluia A Bíblia diz Que Samuel Estava no tempo Mais ou menos Com 12 anos de idade Antes que a lâmpada Do templo Se apagasse A lâmpada De Ofni Já tinha Se apagado A Bíblia diz Que Deus Chama Samuel 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 E Samuel Vai até ali Está me chamando Ele E ele Não te chamei Filho Torna-te A deitar Todas as vezes Que você ouvir A voz do homem Você vai voltar Para deitar A geração de ali Não quer que você Fique acordada A geração de ali Quer que você Fique dormindo Porque se você Acordar Você vai denunciar O pecado Porque se você Acordar Você vai Profetizar Destruição Sobre a casa De ele E ele está dizendo Torna-te A deitar Só que pela terceira vez Deus chama Ele entende Que é Deus Que está chamando O rapaz E ele está dizendo Assim Quando voltar A te chamar Diga Fala Porque o teu servo Alve Não é empresário Irmão Doutor E nem advogado Nem fazendeiro Servo Servo Quando você Passa Daquela porta Para cá A sua credencial Não é mais De apóstolo De diácono Presbítero Obispo Mas quando você Entra naquela porta Você entra aqui Com uma credencial De adorador Adorador Servo 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 Cadê o servo? Cadê o servo? Cadê o servo? Cadê o servo? Irmãos Deixa eu correr aqui A Bíblia diz Que os felisteus Vai querriar Contra o povo de Israel Olha pra cá O povo de Israel No primeiro embate No campo de batalha Eles perdem Eles perdem Quatro mil homens E saem correndo De novamente Para o arraial Aí eles dizem Vamos trazer a arca de Siló Quando vem trazendo a arca de Siló Vem também um sacerdote Ofini Finés Vem com a presença Vem com aquilo que representa A glória de Deus E quando eles vão E quando eles vão pra guerra Eles perdem Trinta homens de pé morrem Inclusive Ofini E Finés Tem gente que pensa Só porque está com a arca Que Deus é com ele O negócio não é Deus estar O negócio é Deus se manifestar Em teu favor E eles perdem E eles perdem a guerra Mesmo com a arca Aí pra você entender Vem um mensageiro Da tribo de Benjamim Passa pela cidade Ouve aquele alvoroço O Gritos E quando chega Ele está sentado na cadeira Em direção Ao caminho E quando o mensageiro Chega ali E Eli já estava Com o coração tremendo Passou Eli Seus filhos morreram Não aconteceu nada Mas quando ele falou A arca foi tomada Eli caiu Quando falaram A arca foi tomada Eli Caiu Você pode perder a família Pode perder Pens materiais Jó perdeu Sete mil ovelhas Três mil camelos Quinhentas juntas de bois Dez filhos No mesmo dia Jó perdeu A saúde A sua mulher Se voltou Contra ele Mas Jó Não perdeu A presença De Deus Você pode perder tudo Mas você não pode Perder a presença Porque se você perder A presença Você cai Se você perder A presença Você cai Se você perder A presença Você cai Se coloca de pé Querido Ei A nora de Eli A mulher A mulher de filéias Quando ela fica Sabendo a notícia Ela vai morrer No parto Prematuro Antes da hora E quando as parteiras Dizem O filho nasceu Um varão Ela nem deu moral Ela disse O nome desse Mino será E acabou Foi-se A glória De Israel A madre Que precisa Permanecer Fechada É da mulher De finés Essa madre Tem que permanecer Fechada Porque se ela Dá luz Vai sair E acabou Mas a madre Que tem que Permanecer Aberta É a madre De Ana Porque de lá Vem profeta Porque de lá Vem juiz Porque de lá Vem sacerdote Essa é a madre Que Deus quer abrir Nos últimos dias Deus está fechando A madre De mulher De filéias Está abrindo A madre De Ana Joga a mão Pra cima Pra dona Olha pro teu irmão Diga Deus Está fechando A madre Da mulher De filéias Está abrindo A madre De Ana Nessa manhã Deus está levantando Se a mulher Uma geração De caráter E de vergonha Da cara Que tem compromisso Com a obra Que tem compromisso Com a família E tem compromisso Com Deus Joga a mão pra cima Eu quero orar Pra você agora Quantos aqui Querem ser profeta Quantos aqui Querem ser homens E mulher de Deus Que não vão se corromper O mundo não precisa De filéias E nem de oafini O mundo precisa De ouvir a voz De Samuel O mundo precisa Ouvir a voz Do profeta Samuel Samuel Segure Vou encerrar Samuel No capítulo 12 Ele vai juntar O povo E vai dizer assim Desde a minha juventude Até o dia de hoje Eu fui fiel Eu tenho roubado Alguma coisa De alguém Eu tenho Oprimido Alguém E o povo Vai dar testemunho Não Samuel A melhor coisa Que tem É você Passar por esta terra E ser reconhecido Como o homem de Deus Não como prostituto Como o finifinéia Não como corrupto Mas ser conhecido Como o homem de Deus Como mulher de Deus Ei Não jogue a tua vida fora Não se corrompa Continua fiel Continua fiel Continua fiel Continua fiel Continua fiel Senhor Deus Levante as mãos Abençoe o teu povo Levanta uma geração De Samuel Levanta uma geração De Samuel Levanta uma geração De Samuel Levanta uma geração De sacerdotes Que intercede pelo povo Que luta pelo povo Levanta uma geração forte Levanta a geração De Samuel Levanta a geração De Samuel Só quem faz parte Dessa geração Da glória De Deus Fala em línguas estranhas Para adorar Aleluia Aleluia Quem é que nunca disse Adeus Senhor Senhor eu sou tão falho Tão imperfeito Diante de ti Até o profeta Elias Disse a Deus Certa vez Debaixo de um pé de cimbro Toma-me pois Agora minha vida Que tenho eu Em ser melhor Que os meus pais O profeta Elias Quis abrir mão Da chamada de Deus Para a sua vida E muitas vezes Nós também queremos Abrir mão Da chamada de Deus Mas de repente Vem a voz de Deus E nos acalma Nos fortalece Nos anima Escute essa oração Eu disse a Deus Que não mereço Tudo aquilo Que Ele fez por mim Que sua misericórdia Foi quem me trouxe aqui Que sua bondade A sua compaixão Me alcançou Aleluia Eu disse a Deus Sou falho Imperfeito E as vezes Eu erro demais Sou limitado Tão pequeno E até Incapaz De conseguir De conseguir Te agradar De todo Coração Eu disse a Deus Que o meu Maior desejo Era sempre Cumprir o seu querer E por mais E por mais Que eu me esforce Muitas vezes Não consigo Nem lhe obedecer Disse a Ele Com sinceridade Abra mão De mim Mas aí tem a resposta De Deus Mas Deus Me disse O meu poder Se aperfeiçoa Nas fraquezas E em meio As tuas fragilidades Sentirás Minha grandeza Quando pensares Que tudo chegou ao fim Eu tenho solução Solução Eu te renovo Pois eu paguei Um alto preço Pela sua vida Eu fiz um grande investimento E não posso perder Vou perdoando Os teus defeitos Vou perdoando As tuas falhas Vou perdoando As tuas fraquezas Pois eu quero usar você Eu vou usar você Capacitar você Vou te dar o são Vou te renovar Depois vou te encher E através da tua vida Vou fazer milagres Vai louvando o meu nome Vai fazendo minha vontade Mesmo você sendo fralho Mas eu te amo Ele te ama Ele te ama Aleluia Aleluia Quantos pode adorar a Ele Se não fosse o meu amor Aonde você estaria Se não fosse o meu amor Você não estava aqui Se não fosse a minha mão Para te defender Para te proteger Com certeza você nem sobreviveria Quando você pensa em parar Eu te levanto Eu te levanto E se vier a fracassar Eu te renovo Sou o teu amigo Teu ajudador Descansa Descansa E espera Pois Eu sou o teu Senhor Eu cuido de você Trabalho por você Eu cuido de você A bandar a água A bandar a água Sou eu quem te guardo Te protege Te alento Eu sou o teu Deus Sou o teu amigo Teu ajudador Descansa Descansa e espera Pois eu sou o teu Senhor Descansa e espera Pois eu sou o teu Senhor Deus abençoe a todos Pai do Senhor Jesus, povo de Deus Eu aposto Luiz Henrique Quero fazer um convite Para que possamos estar juntos Em grandes congressos Em grandes conferências de poder Que nós faremos aqui no nosso estado do Ceará Inauguramos há pouco tempo atrás Uma das maiores catedrais de avivamento do Brasil Uma catedral para 25 mil pessoas sentadas 40 mil pessoas em pé Você pode imaginar tremendo tudo A glória de Deus descendo E muitas famílias sendo impactadas Então pastor, você que é ministro do Evangelho Você meu irmão Me assiste nesse momento Eu faço o convite Para que você venha conhecer de perto O nosso trabalho Um trabalho que envolve a ação social Onde muitas pessoas têm sido recuperadas Do tráfico, da bandidagem Da droga, do alcoolismo Muitas famílias têm sido restauradas Pelo poder de Deus Então venha Venha estar conosco Venha participar dos nossos congressos Das nossas conferências Venha estar conosco E conhecer mais de perto O nosso trabalho Eu fui liberto do vício da cocaína Eu fui curado De transtorno bipolar Depressão em alto grau Sim, o Senhor Jesus me tirou da lama Da sarjeta E fez de mim o ministro do Evangelho Para que eu pudesse proclamar A verdade que liberta A unção O poder que desce do céu Que cura E que transforma as pessoas Que muda o temperamento Que transforma no caráter Então venha Você fazer parte Desse grande avivamento Está aí o nosso endereço Vou estar passando imagens aí Que você vai se alegrar Com o que Deus está realizando Aqui no nosso estado Um grande abraço E aguardamos você aqui Fica na paz A igreja vem Vem E aguardamos você aqui